Hoje eu vou ensinar como vocês podem zerar esse game de mistério, meio de terror chamado Gone Home em menos de um minuto, é isso mesmo, speedrun absurda, vamos lá É muito fácil, aqui no começo do jogo você já vem pra esquerda e pega a chave aqui Joga esse pato fora, aí você pega a chave e já entra na casa E aí você vai direto na passagem secreta que fica aqui do lado da estante de livros galera, se liga Olha só, aqui dentro tem um pentagrama diabólico e aqui é a chave do sótão Pega a chave do sótão E sobe a escada aqui enquanto a menina fica falando um monte de baboseira aí Então você vai seguindo o corredor, um monte de porta até achar o sótão, olha só Aqui você usa a chave que acabou de pegar Vai seguindo, seguindo até você achar um livro verde Você abriu o livro verde, pronto, você zerou o Gone Home